O Antônio Pesso vai contar um caso aqui que eu vou te falar um negócio. Eu não gostaria nunca de chamar uma reportagem dessa. No Vale do Jequitionha, um crime entre pessoas da mesma família foi registrado na cidade de Medina. Irmão mata irmão após um surto psicótico na zona rural. O Antônio Pesso vai contar pra gente como é que foi essa tragédia familiar. Ah, já tem uma informação aí de surto psicótico, né, Antônio? Aí a gente já tem que analisar isso de uma outra forma, né, meu amigo? Exatamente, né, Comércio? Esse crime aconteceu na comunidade de Tuparecer, na zona rural de Medina. Segundo informações, agora de manhã as buscas continuam. A polícia militar está com todas as suas equipes disponíveis na cidade de Medina, também nas cidades circunvizinhas, pra tentar localizar o cidadão suspeito que está em surto psicótico e, por conta desse desequilíbrio, desse descontrole dele, ele acabou por matar o próprio irmão Apauladas. Por que que isso aconteceu? Segundo informações, o paciente, que tem problemas psicóticos, ele estava há pelo menos cinco dias sem tomar a medicação. E, por conta de não tomar essa medicação, ele fugiu ao controle e acabou tendo um atrito com o irmão que provocou a morte dele por Pauladas. A informação, Nicometes, é de que a família não conseguia, por morar na zona rural, não conseguia fazer com que o paciente tomasse os medicamentos controlados para a estabilidade emocional dele. E não se sabe por que também não foi feito contato com as autoridades, está sendo avaliado, a polícia militar está avaliando, por que que não foi acionada, nesse caso, às vezes, é acionada a polícia militar. O SAMU faz aquela força-tarefa, mais o pessoal do setor, da saúde, do município, forma aquela força-tarefa para estabilizar o paciente. Então, isso está sendo verificado também. Então, a polícia está à procura. Quem tiver informações desse cidadão na zona rural de Medina, ajude, informe, ligue imediatamente para a polícia, 190, aí vai o Curió 181-190-97, ajude a polícia a localizar, as autoridades a localizar o mais rápido possível esse cidadão para que ele seja estabilizado, tome o remédio. E aí, Nicometes, fica aquela questão também, que é muito comum às pessoas que têm familiares em tratamento de saúde, que, às vezes, ficam resistentes também. Eles não querem tomar o remédio, os remédios, os medicamentos, e aí a necessidade de uma intervenção mais enérgica. Mas o importante é que hoje, Nicometes, como tem a unidade de saúde da família, como tem, às vezes, até mesmo tem algumas prefeituras que têm até um sistema de levar o atendimento à zona rural, tem sempre um recurso, tem o agente comunitário de saúde, tem sempre uma pessoa da área da saúde por perto para poder avaliar e evitar que esse tipo de situação aconteça. É, conforme você disse há pouco na questão do caso de Capelinha, não que estamos a dizer aqui que a família teve algum descuido, o que a gente está a alertar para que as pessoas prestem atenção nisso, porque hoje o sistema de atendimento a essas pessoas está bem evoluído, então vamos torcer para que a gente não venha noticiar mais esse tipo de situação. Uma pessoa em surto psicótico que tira a vida do irmão é uma pessoa iniputável, em princípio, iniputável, pode ser considerado iniputável o ato que ele cometeu, então tudo isso vai ser avaliado. Mas o importante agora é localizar para que ele seja medicado e estabilizado, Nicometes. É, é fundamental, né, Fantônio, esse acompanhamento. A gente fica muito triste, né, porque é uma tragédia familiar, e sempre lembrando, né, como você citou a questão aí do uso de medicamento, de um diagnóstico que já existe, né, a respeito dessa pessoa, que é irmão e que é autor da morte do próprio irmão, né, é, isso aí a gente já sabe o tormento porque passa a família nesse tempo todo, né, porque acompanhar uma pessoa assim com diagnóstico de problemas mentais ou psicológicos é terrível, é terrível. Muitas vezes a família se cansa, que a pessoa fica agressiva, não quer tomar um medicamento ou a medicação na hora determinada, né, aí vai, a tragédia vai chamando tragédia, né, infelizmente, infelizmente, viu? Que tristeza, viu? Que tristeza para a cidade de Medina. Obrigado, viu, Fantônio, por sua informação.